Olá, você que nos acompanha pelo Opção Play. Meu nome é Elisio Lani Tomazini e hoje estamos recebendo a visita do profissional de educação física, Arnaldo Pereira. Ele, que além de personal trainer, é campeão brasileiro de saltos ornamentais e de basquete. Seja muito bem-vindo, Arnaldo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos começar explicando como é o trabalho de um personal trainer. Eu acho que tem dois pontos importantes que o personal trainer tem que fazer na vida profissionalmente. O primeiro é a parte técnica, que ele tem que, quando um cliente busca, pela saúde, por questão técnica, de emagrecimento ou de peito fígado, ele, pela parte técnica e científica, ele tem que fazer uma avaliação dessa pessoa, minuciosa, e criar a melhor estratégia de treino, de escolha de movimentos, pensado a longo prazo, para que ele atinhe os objetivos de maneira segura e eficiente. E tem o outro lado, um personal trainer, que eu acho muito importante, que é o lado social. Que ele tem que estimular as pessoas a fazerem exercício físico, a ter uma vida ativa, e esse ponto eu acho muito importante. Então, são dois pontos que eu acho que o personal tem que ficar atento. Que é com o cliente dele mesmo, aquele cliente do dia a dia, que ele tem que montar o melhor treinamento, escolher o melhor exercício, trazer o melhor planejamento para ele, e também fomentar a tática de atividade física para todo mundo. Para que cada vez mais pessoas se torne ativa, deixe o sedentarismo de lado, e, de fato, tenha uma vida mais saudável. Eu acho que esses pontos são importantes. E o trabalho muda de acordo com uma pessoa solicita no seu serviço? É completamente diferente. Cada pessoa tem um momento de vida, tem um estilo de vida, tem um objetivo diferente. Por mais que o treino tenha uma base fisiológica, cinesiológica, o objetivo da pessoa, e o momento dela, e todo o histórico de vida dela, que tem que ser avaliado, e minuciosamente tem que ser avaliado, muda completamente o treino de um para o outro, completamente o momento de treino de um para o outro, e, então, com certeza, o treino tem que ser individual. Por mais que, às vezes, a pessoa faça um movimento parecido com o outro, um exercício, uma atividade parecida com o outro ou igual, o momento onde é inserido esse treino, onde é inserido esse momento, tem que ser diferente e é diferente. Entendi. Então, aproveitando esse gancho, como funciona o treinamento de uma pessoa que pretende perder peso? A gente tem que pensar em dois objetivos de emagrecer e o objetivo de ganhar força, de estar bem, saudável, de ter uma qualidade de vida melhor. Então, são dois pontos que a gente tem que levar em consideração. Essa mudança do corpo, emagrecer ou ganhar massa muscular, é uma mudança morfológica. Tem muita relação com a dieta. Então, primeiro ponto, a pessoa tem que buscar um nutricionista, tem que ter um acompanhamento nutricional, para ter essa mudança morfológica no corpo dela. Então, a base mesmo é o treino e a dieta. Mediante isso, tendo isso em mãos, a pessoa já tem a consciência de que quer emagrecer, viu que precisa perder peso, já tem essa ação de buscar profissionais, aí o personal trainer vai sentar, vai avaliar todo o histórico dela, vai diagnosticar toda a vida dela, tudo o que ela precisa para montar o melhor treinamento. Mas a pessoa decidiu emagrecer, quer emagrecer. quer buscar os melhores profissionais, então tem que ter um nutricionista e tem que ter um personal trainer, e esse trabalho tem que ser aliado. Quanto mais profissionais envolvidos, médicos, muito melhor e mais fácil, mais seguro, vai ser buscar esse emagrecimento e conseguir mesmo emagrecer. E agora, o contrário, aquela pessoa que pretende ganhar massa. Praticamente a mesma coisa, a pessoa decidiu que quer ganhar massa, que quer ganhar massa muscular, que quer aumentar o peso dela. Essa relação de mudança do corpo, de ganhar massa, perder gordura, igual eu vou falar, tem muita relação com a dieta. Então, tem que ter um nutricionista, tem que ter um nutricionista envolvido, tem que ter um controle da dieta, dos nutrientes, para quem tem esse objetivo de ganhar massa muscular e realmente ganhar massa muscular. Porque ganhar massa muscular e perder gordura é multifatorial, depende de muita coisa. Então, quanto mais profissionais envolvidos, mais fácil, mais segura, ela vai conseguir atingir seus objetivos. Talvez, se não ganhar massa muscular, ela vai crescer. Você falou sobre a individualidade, e no caso, os idosos. Como que acontece isso? Então, o idoso diagnóstico, todo profissional de educação física, todo o personal, ele tem que fazer esse diagnóstico para qualquer pessoa da maneira mais prática e científica possível. Essa é a obrigação do personal treinado a fazer isso. Montar o melhor treinamento, o diagnóstico objetivo, e muito se sabe, hoje bem sabe, que o melhor treino para o idoso, o mesmo é treino de força. Ele tem que ter massa muscular, ele tem que ser forte para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma autonomia de vida melhor. Nessa fase de vida dele, que ele perde tanto e ele precisa disso. Só que um diferencial de treinar o idoso, é a gratificação. De você ter que treinar, acho que o resultado é muito mais gratificante. Você está convivendo com pessoas experientes, a resposta do que ele conquista é muito boa, é muito gratificante. Então, assim, o diagnóstico é muito preciso, tem que ser muito preciso, tem que ser muito científico e prático, mas treinar um idoso, eu acho que, tirando essa parte científica e técnica, é muito gratificante, porque realmente envolve muito amor, muito cuidado, muita atenção de ambas as partes. é muito bom treinar uma pessoa idosa. E, assim, existem várias modalidades, além da musculação. Então, se a pessoa diz o seguinte, eu odeio musculação, eu odeio academia, como que o profissional pode ajudar ela nesse sentido? Então, eu, particularmente, sou especialista em musculação e treinamento de força, e busco me especializar cada vez mais essa área, mas meu envolvimento com a atividade física, ela é completa. se chega a alguém que, Arnaldo, eu preciso emagrecer, eu ganhei a massa muscular, eu não sei se eu odeio fazer isso, eu prefiro fazer isso. Gosto de fazer aquela parte social, que o educador físico tem que ter, que o personal tem que ter, eu indico ela para o melhor profissional, mais eficiçado, mais preparado para o objetivo dela, e para o que ela quer, para que ela realmente faça alguma coisa, se torna ativa do que ela procura, de natação, crossfit, sabe, pilates, yoga, o que ela achar melhor. Então, assim, eu tendo em mãos, e convivendo nesse meio, tendo toda essa informação, todo o contato com esses profissionais, é minha obrigação, indicar, né, ela para o melhor profissional, do que ela procura, entendeu? Então, assim, e volte para ir no começo, vai muito além, de eu estar só montando o seu treino, o personal trainer, vai além de conhecer toda a área, da prática, do exercício físico, e fazer com que a pessoa se torne ativa, independente da nossa situação, independente da natação, enfim, a busca de uma vida melhor, quando a pessoa realmente fala, eu quero melhorar a minha vida, quero começar, quero sair do sedentarismo, o personal trainer, tem que dar todas as informações possíveis, as melhores informações possíveis, para que ela se torne realmente ativa, e não deixe de treinar, não deixe de fazer o que ela gosta, talvez ela comece por uma atividade específica, e passe para outra, mas o importante é ela estar se cuidando, estar realmente preocupada com a saúde dela, porque isso, ela carreta benefícios para vidas em contato, desde cunho emocional, até estético. para você, como é ver então esse resultado das pessoas? Ah, assim, eu que vivo o esporte tem tanto tempo, para mim, nunca me vi em outra área, é minha vida isso, eu me sinto muito feliz quando eu tiro alguém do sedentarismo, e quando eu vejo a pessoa treinando, e tendo resultado, e sendo tão bom para a vida dela, e sendo bom para a vida dela, de fato, tudo ao redor dela, o trabalho, a família, o convívio com os amigos melhor, então assim, a pessoa viver bem com saúde, treinando para mim, é pelo que eu trabalho, é por isso mesmo, então fico muito feliz sempre. Então, para a gente encerrar, dá uma dica para aquela pessoa que é sedentária, que não quer fazer atividade física, para falar, daí por que dá esse serviço na vida? qualquer mudança dá para a gente, é difícil, mas é uma escolha, a partir do momento que você viu, que você precisa emagrecer, que você precisa ganhar massa na sua vida, que você precisa ter mais saúde, tem a ação mesmo de procurar profissionais que realmente vão te dar as melhores informações, para que você consiga, de fato, sair desse momento, talvez por falta de tempo, até por preguiça, por não ter conhecimento da área, e procure esses profissionais que vão te ajudar a iniciar um treino para você, e que você dê continuidade, então assim, o primeiro passo é você olhar para si e ver, eu preciso, eu preciso treinar, eu preciso melhorar minha saúde, eu preciso melhorar minha estética, e você tendo isso de concreto mesmo, esse objetivo, então é a ação, é começar mesmo, e buscar, e começar e tentar não parar, porque a gente sabe que é muito difícil, por exemplo, emagrecimento que a gente tinha falado, eu como professor, eu sei o tanto de dificuldade, que tem ao longo de um processo de emagrecimento, e é normal, é normal, por exemplo, eu sei que minha aluna hoje que quer emagrecer, ela vai comer um chocolate desde a pouco, eu tenho certeza disso, só que para ela talvez é frustrante, frustra o objetivo, talvez ela queira desistir, e a gente como profissional, entendendo que isso vai acontecer, a gente tem que deixar e criar um cenário, para que quando essas coisas aconteçam, dar continuidade, porque é normal, ninguém é, talvez hoje por tanta mídia social, e tanta venda de uma vida perfeita, que todo mundo faz tudo certinho, que não é verdade, as pessoas se frustram muito fácil, então assim, para quem tem esses objetivos, comecem e busquem os melhores profissionais, e realmente olhem para si, e identifiquem o que você realmente precisa, e comecem, essa é a minha dica. Muito obrigada, Arnaldo, muito obrigada a você que acompanhou, o Opção Play de hoje. Obrigado.